As obras de revitalização de duas unidades de ensino municipal foram entregues nesta quinta-feira em Maricá. A primeira foi em Ponta Grossa, na Escola Municipal de Simarinho Gomes. E a segunda foi esta aqui, na Escola Municipal Bem-Vindo Tarques Horta e Ubatiba. Eu se limito a só Maricá. Vários lugares que eu já fui, as pessoas souberam na época que eu era filho de Boaz, o carinho, a consideração. Então é a felicidade, é a alegria poder... Uma honra. Uma honra receber uma homenagem dessa. É ver que a lembrança e a memória que eu tenho do meu pai está bem representada, está ilustrada da melhor forma. Tenho certeza que quando eles retornarem, eles vão encontrar um novo mundo, uma nova escola, e eles vão dar muita vida a todos esses espaços novos que foram construídos. Hoje é um dia pra gente muito maravilhoso, né, de ter essa homenagem da nossa mãe aqui. É um nome de guerra, né, uma mulher muito guerreira, trabalhadeira. Nós estamos aqui alegres, felizes, esperando a hora de dar esse espaço para os nossos alunos, para que eles tenham esporte, lazer. A gente vê a transformação através da educação, através do esporte, e realmente resultado, que eu acho que é o mais importante. As escolas estão aí precarizadas em muitos lugares, e aqui tem sido diferente, graças a Deus. São quadras cobertas, são salas de aulas reformadas, ampliadas. O objetivo da gente é ir, aos poucos, transformando as escolas em tempo integral. Para isso, a gente precisa ter equipamento, não só na escola, como no bairro. E a gente está ofertando esse equipamento aqui para a escola e também para o bairro.